Boa tarde. Eu, através das redes sociais, entrei em contato com o Dr. Jean e pedi para ele visitar a Alexandra. É, porque captar cliente é infração ética grave. Pois bem, continua, vai. Boa tarde, Alberto. Tudo bom. Alberto, como é que é e como é que era a tua relação com o Alexandre? A relação minha e da mãe era super boa. E da tua irmã? É, minha irmã. E como é que era a relação? Sempre foi boa? Sempre foi boa. A gente sempre se manteve, eu sempre ia na casa dela, sempre estava lá em casa. Tu mora na frente da casa dela? Na frente da casa. E como é que era a tua relação com o Rafael? É meu xodó. É mesmo? É, era o meu grud. Tá bem. E com o Anderson? Também, mesma coisa. Não tinha o que gostava mais. Todos tinham uma relação boa? Todos tinham uma relação boa. Tá. Alguma vez, Alberto, tu viu a tua irmã agredindo ou o Rafael ou o Anderson? Eu tenho uma coisa que eu falei até no outro depoimento. Pode falar? Que a minha irmã era mais mãe para aquele espiado que a minha mãe é para mim. De vez em quando eu dava até raiva de tão bem que ela tratava aquele espiado. A tua mãe falou isso hoje. Nunca deixou faltar nada. Bom, pode pedir. Sempre. Quando que eu viro o Rafael mal vestido? Quando que eu viro o Rafael sujo ou marcado que ela bateu alguma vez? Nunca. Duvido que tenha alguém para falar uma coisa dessa. Então, assim, tu nunca presenciou um tapa, um grito, nada? Nunca. Tanto que eles respeitavam muito ela. Se ela falasse, olha Rafael, senta ali, agora tu vai ficar em castigo. Eles iam lá e sentavam. Pois é, tu falou, vou te perguntar, já era. Eu vou te perguntar mais ou menos na frente, mas vou te perguntar agora. Como é que era o Rafael com ela? Por exemplo, ela dava, ah Rafael, larga o celular, Rafael vai dormir. Ele respeitava ou ele enfrentava? Não. Brigava com ela, falava, não, agora eu não vou ir. Não, sempre respeitou. Tanto ele quanto o Anderson. Rafael, agora tu vai largar ali, tu vai... Ele podia até dar uma resmungadinha, né? Coisa de criança, mano. Nunca direto o carro ou falar, xingar. Jamais. Tanto isso. Nunca de enfrentar assim. Nunca, nunca. Não foi ensinado assim, né? E como é que o Rafael era com ela? Grude? Grude. Aonde está? A mana que... Sempre aonde a mana... Todo dia ela levava ele na escola. Buscava ele na escola. Nunca deixava pra sair, tipo, sozinho assim. Sempre estava junto. Era um grudo, né? E tanto ela com ele e ele com ela? Os dois? Sim, os dois. Recíproco. E como é que era o Rafael com o pai dele, o Rodrigo? Eu tenho uma coisa interessante pra dizer. Quando o Rafael ou desobedecia alguma coisa, a gente dizia, Rafa, tu vai morar com teu pai? Não. Me bota na casa de passagem que eu não vou com meu pai. Beleza? O Rafael dizia que preferia ir pra casa de passagem do que morar com o pai. E como é que ele chamava o Rodrigo? Pode falar. Tinha algum apelido? Pode falar pro conselho. Tanto ele e a mãe até, né? Que vieram grudas também. É o Demo. O Demo. Ele chamava o Rodrigo assim. Tá, então, assim, hoje a gente escutou que o Rafael dizia que com 12 anos ele queria ir morar com o pai. Então isso é mentira? Nunca. Ele nunca falou isso? Tu nunca escutou isso? Tanto que a gente até, como eu disse, brincava com ele e dizia, tu vai morar com teu pai. Meu Deus do céu. Ele não queria? Jamais. E tu tinha alguma relação com o Rodrigo? Não. Contato com ele, né? Não, só o único contato que eu tive com ele foi quando eles moravam junto aqui, mas nunca conversei com ele. Como é que era a relação quando ele morava aqui, da família toda? Aí eu notava assim, tipo, meu Deus, a mana não podia ir no banheiro, no banheiro. Meu Deus, cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Cadê o Alexandre? Sabe, aquele que tinha que estar sempre em cima, Rodrigo. Sempre em cima, sempre em cima. E tanto, o Rafael mesmo me contou, isso pode ir pra mãe, não sei se pediram pra mãe, mas teve um dia que o Rafael contou, ó, tio Beto. Ele falava, ó, tio Beto. Teve um dia de noite que o pai não matou a mãe porque eu pulei na frente dele com a faca, se não tinha matado a mãe, ia na cama. O Rafael te falou isso. Tu te lembra o que ele falou mais disso? Como é que foi? O Rodrigo e o Alexandre estavam brigando e o Rafael se meteu? Isso. Que o Anderson não estaria em casa, estava ali só ele, entendeu? Daí ele, porque quando a gente estava sozinho, tipo, eu, a mãe e ele, daí, tipo, ele se soltava, entendeu? Daí, tipo, ele falava, né? Ali a gente começava e ele conversava, ele... E eu posso dizer que o único da mana do antes do Rafael, o único que não tinha medo de esconder as coisas sobre o Rodrigo é o Rafael. Por isso que o Rafael não está aqui hoje. Como assim o único que não tinha... O único que contaria, se foi ele que pegou o Rafael, foi ele que levou aonde ele estava, o único que falaria é o Rafael. Porque eu sei que ela não falaria por medo, e muito menos o Andy. Eles não iam falar por medo que ele tem dele. Mas o Rafael não esconde nada. Rafael não tinha medo dele, então. Nunca escondeu nada. Tu sabe se o Rodrigo tinha arma? Tem, eu tenho foto até no meu telefone. Eu tirei do telefone e eu te mandei. Ele tinha arma, então. E tu sabe se essa arma era de brinquedo, era de verdade? De verdade. Chegou alguma vez ver essa arma? O sábado que ele veio ali em casa, que o Rafael estava sumindo, ele estava armado. Ele estava armado? No dia das buscas ele estava armado? Todo mundo que estava lá junto, no dia, pode pedir, se não tinha aqui no lado da cintura. Dava para notar nitidamente que ele estava armado. Isso nas buscas? É. É que ele falou que não gosta de arma. É, é um coitado. Alberto, durante as buscas, tu recordas que tu viu algum cachorro ali, cão farejador, essas coisas? É interessante. O dia das buscas, dois cachorros. Tinha dois cachorros. Um cachorro era para uma pessoa desaparecida e isso foi um cachorro para um cadáver. No que eu entendi, o Rafael saiu de dentro de casa puxado, né? Por uma corda, né? Sim. Estranho, porque o cachorro do cadáver não pegou o rastro, né? Da grama. Saiu de dentro de casa esse cachorro. E depois que nós terminamos as buscas, nós fiquemos na grama onde foi encontrado o corpo do Rafael. Fiquemos ali com os policiais. Pode pedir. Todo mundo ali. O cachorro não pegou rastro nenhum. Não pegou nada. Não faz muito sentido isso. E agora sim, tirando os cachorros, os cachorros foram um dia, não encontraram nada, vocês ali fizeram buscas pelo local. Tanto eu, não sei se a mãe chegou a falar, a mãe foi mexer na caixa, eu mexi na caixa. Eu ia te perguntar isso. Aquela caixa onde foi encontrado o corpo, tu chegou a mexer, tu chegou a tocar na caixa? Eu toquei, sim. Eu só não cheguei a tirar tudo de cima, né? Tirei um, dois, vi que era Itália e Europa, com uma vizinha costureira. E não dei bola. Porque a gente já não sabia nem procurar mais do Rafael. Tu sabe se alguém chutou a caixa? Tipo, não chutar de chutar, mas assim, de encostar pra ver se tinha peso, alguma coisa assim. Eu sei de um, acho que é parede do Rodrigo, se eu não me engano, que comentou, que eu não sei se foi ele ou foi uma criança que tava com ele, que eu sei que deu um chute na caixa. Então assim, Alberto, deixa eu te fazer outra pergunta. Se a polícia tivesse feito perícia de digitais, a tua digital estaria na caixa? Tanto a minha quanto a da minha mãe. A tua estaria lá também. E nesse tempo todo que tu conviveu com o Alexandre e os filhos, tu viu algum episódio de surto dela com as crianças? Não. Dela gritar, dela brigar? Não, porque foi como eu te falei, ela mandava, eles obedeciam, nunca precisou disso. Não tinha, nunca precisou disso. É, porque eles sempre foram de respeitar, nunca foram de guiar a voz pra ela. E na noite do desaparecimento do Rafael? A tua mãe desrelatou que ela teria estado alguns barulhos, que te acordou e tu virou pro lado e dormiu. Isso aconteceu? Então essa noite é coisa que quase não acontece, eu e a mãe dormimos junto no meu quarto. Ela veio e deitou, a gente ficou conversando e acabou dormindo. Aí eu não lembro, bem certo horário, mas era de madrugada. A mãe me acordou, Beto, Beto, tem barulho, tem barulho de cara, olha o barulho. E eu não, eu tava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, eles põem, ah mãe, não é nada. E dormi, eu dormi, e que no outro dia até tinha que acordar cedo, então daí a mãe falou que escutou esses barulhos de cara, ela tava dormindo comigo. E aí quando ela te acordou, tu vira pro lado e dormiu? É, eu virei pro lado e dormi. Como é que era a relação do Rafael com o Delaire? Olha, até o que dava pra ver, ele gostava muito mais do Delaire do que do pai, né? Ele demonstrava isso? Sim. E o Delaire gostava dele também? Ah, tu e o Delaire chegaram aí, qual é o nome da cidade, do lugar, num parente do Rodrigo? Não era eu e o Delaire, era eu e o Vinicius, é um colega meu de escola, sim, eu fui lá na linha alta, na Metista, eu fui, cara, eu tava, todos, tinha tanto parente do Rodrigo que eu nunca vi, tava, tipo, todos vim aqui lá. E daí a gente não sabia mais onde eu ia procurar, até a gente foi de moto. E daí eu cheguei, fiquei conversando, o quê? Acho que uns 10, 15 minutos, conversando com eles lá. E numa dessas, conversando, escapou aqui, ele disse, não, depois eu já tinha falado com o Rodrigo, ele tava vindo. E daí isso ficou na minha cabeça, né? Daí depois que eu escutei isso, eu disse, Vini, vamos, vamos continuar, né? Porque eu vi que não iam deixar também o dia 14. Entendeu? Tá. E, Alberto, tu sabe de um episódio que teve, no colégio do Rafael, teve uma comemoração pro Dia dos Pais e o Rafael fez uma homenagem pra Alexandra e não pro Rodrigo, tu sabe disso? Sim. Tinha. Era comum o Rafael fazer homenagem pra ela, tanto no Dia das Mães como nos pais? Ela era pai e mãe, o pai nunca foi presente. O Rodrigo pagava pensão pra ela, tu sabe? Ajudava financeiramente? Nunca pagou um real de pensão. Nunca precisou também, porque minha irmã sempre cuidou dos dois sozinha. Tu relatando tudo isso pra nós hoje, assim, na pior hipótese, no pior cenário, pior coisa que poderia acontecer, tu acha que, qual motivação a Alexandra teria pra matar o Rafael? Nenhuma. Não faz sentido algum? A gente que convivia, claro, os outros escutam, veem a informação, acho, mas a gente que convivia não faz sentido, até o dia que acharam que falaram, cara, ele caiu o chão, porque jamais, né, não tem como imaginar. A gente convivia todo dia junto, era aquilo. Bom, só quem tava lá junto pra ver como é que era essa mãe com o filho que ela tinha, tanto com um quanto com o outro. Alberto, eu quero que tu conte pro Conselho de Sentença, e isso é muito importante, o que que a polícia fazia com vocês? Ela fazia uma espécie de um jogo pra botar um contra o outro? Conta, e também aquela situação... Indução, doutora. Ah, não, para, óbvio, deixa eu trabalhar, hein? Conta pro Conselho de Sentença aquela situação que eles foram na casa e começaram a debochar a casa de pobre, conta tudo isso pro Conselho. É, isso de jogar um contra o outro, cada pouco a gente tinha que estar vindo aqui e dar depoimento, né, na delegacia. Aí, teve um dia que eles falaram que a mãe comentou que foi o Delaer que matou o piá. Aí, pronto, nós já saímos da delegacia, já deu uma arenaça ali na frente, daí até foi outro caminho. Gente, vocês não estão vendo que eles estão fazendo isso só pra jogar um contra o outro pra dar essa banerna que tá acontecendo. E eles iam botando pimenta aqui, pimenta ali, pimenta lá. E só pra ajudar, com a verdade, né, mais atrapalhar o quê. E sobre, sobre, toda vez que eles vinham na, que eles tinham que entrar na casa da mana pra pegar alguma coisa, precisava de algum parente junto, né. Aí sempre, todas as vezes fui eu junto. Aí, tipo, eles olhavam, até um dia eles puxaram a capa do sofá e tinha naftalina, sabe, aquelas coisas, só o tá cheiro, né. Daí, quando ele puxou assim, o delegado, lembro até hoje, aí você puxou assim, disse, Ah, isso aí é coisa de pobre, isso aí é normal, coisa de pobre. Sabe, debochando, eu, isso aí ficou gravado na minha cabeça aqui. Obrigado, Alberto. Pelo Ministério Público. Boa tarde, Alberto. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Alberto, apesar dessas questões, né, que tu falaste da polícia, o senhor chegou a prestar depoimento lá, na época, tá. O senhor se recorda, isso aqui tá na Folha 94, né, só vou ler um trechinho aqui. Compareceu a testemunha acima nominada, que é o senhor, tá, a qual eu posso prestar o compromisso de dizer a verdade do que souber, ele foi perguntado. Foi tomado o seu compromisso de dizer a verdade lá na polícia? Sim. Certo. E o senhor falou a verdade lá? O senhor tem que falar porque tá sendo gravado. O senhor falou a verdade lá? Sim. Certo. Uhum, tá. Eu só vou, então, ter que confirmar algumas situações aqui, pode ser? Sim. Certo, tá. Na Folha 95 consta o seguinte, que não notou nada de diferente na madrugada de quinta pra sexta, tá, que foi dormir por volta das 21 horas, tá, de quinta-feira. É verdade isso aí? Não, não, não. Se eu acabei de falar que a mãe comentou aqui. Perfeito. Tá. Então não é verdade o que consta aqui. Não? Perfeito, perfeito. Vamos prosseguir, então. Que no domingo foi até a linha alta procurar Rafael nos parentes do pai, né, porém não encontrou, que os parentes de Rodrigo informaram que o mesmo não apareceu ali. Mas ele não apareceu ali, eu falei que eles tinham falado pro Rodrigo que ele estava vindo. É que o senhor... Eu não falei que ele estava lá. Sim, o senhor não mencionou isso aqui na polícia, né. O quê? É, o senhor só disse o seguinte, ele não apareceu ali. Mas naquele momento ela não sabia mais pra onde procurar? Perfeito. Tá. E a Alexandra, assim, ela saía pra fazer buscas, assim, o menino ou ficava mais dentro da casa? Não, a Amanda ficou em casa. Ficou em casa? Ficou em casa. Certo. E qual era, assim, o estado dela? Ela parecia estar desesperada? O estado de uma mãe que perdeu o filho, né. Qual que é esse estado? Explica pra nós. Desesperada? Ela não saía pra fazer as buscas, mas ela dizia, ó, Beto, de repente vai, vai tal lugar, ela me ajudava, né. Tá. Só vou mostrar um trechinho de 30 segundos ali, tá, num videozinho. Pode passar pra nós? Tá. Foi a sua irmã? Foi. Minha. Ela nunca teve um comportamento assim? Não. Nada que pudesse levantar suspeita? Não. Fazer um crime, não. Mas, assim, eu não preciso, eu até comentei com a mãe, que foi um monte de manhã, né. Tá fria, tá... Silêncio. Doente as buscas. Eu não aviso pra ele, como foi ele. Eu não sei. Não é muito rápido. Não sei falar. É tanto, o Rodrigo acho que não falou, né. Não. Não, então eu não preciso falar. E aí, aqui. É legal. É ótimo. Acho que... Tem que ser tudo igual, né. É isso aí. Parabéns. Valeu, obrigado. Eu te amo. Tá. Não quer responder, não quer responder, então, Alberto. E como o Rodrigo também não respondeu, eu não consigo responder, né. Não, tá certo. O Ministério Público encerra, então. Obrigado. Tá dispensado. Tá, ali atrás. Obrigado, qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.